Olá pessoal, boa noite, uma noite muito abençoada para vocês. E agora a gente vai ver os stories de hoje, dessa terça-feira, da Virgínia Fonseca. Também temos stories da Poliana, Zé Felipe e Maria Alice. Vamos começar pelos stories da Virgínia Fonseca, dessa terça-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui com roupa de academia. Vou fazer uma esteirinha ali, já já, tomar um café da manhã. Mas enfim, gente, eu vou... E vamos de esteira. Ai, gente, estou enrolando para fazer. Não estava muito animada de fazer, mas eu vou. Papai Céu, mamãe, Céu Papai Céu. Ah! Oi, cabeluda! Oi, cabeluda! Você acordou... Bom dia, peixe! Não quero... Hoje não. Virgínia, Zé Felipe e Maria Alice recebem a visita da Poliana Rocha, gente. Olha só, são stories que contêm músicas e por isso não dá para deixar o áudio original do vídeo. Mas a Poliana Rocha está dando bolacha para a Maria Alice, gente. Olha só, ela amando. Isso mesmo, muito bonitinha. E também temos mais um pouquinho dos stories dessa terça-feira da Virgínia. Vamos ver? E agora eu vou tentar fazer a Maria Alice dormir. Ela não está querendo dormir de tarde mais. Ponto, ela não dormiu. Domingo também ela não dormiu de tarde. Vamos ver se hoje ela dorme, né? Estou parando o quarto aqui. Vou ligar o difusorzinho. E é isso. Galera, até eu estou chocada do tamanho que está a minha barriga. Foi do nada. Socorro. E agora a gente vai ver os stories da Poliana Rocha de hoje, gente. Poliana mostrou mais uma vez como está ficando a obra do quartinho da Maria Flor e da Maria Alice, gente. Olha só, a obra está a todo vapor. E Poliana Rocha também respondeu algumas perguntas dos seguidores. E também deu aquele bom dia para os fãs. Gente, bom dia! Passando aqui para desejar para vocês uma terça-feira muito iluminada, com saúde, com paz, com amor no coração. Só coisas boas. Eu hoje ainda não vou malhar. Ah, estou super sentindo falta da minha malhação. Na verdade, eu vou iniciar meus treinos amanhã. Hoje eu tenho trabalho agora pela manhã. E não vou conseguir malhar. Enquanto isso, a casa está no movimento total, olhem. Enquanto isso, o quartinho das Fru Fru está assim, ó. Miguelzinho e bar perdidos, igual. Tem tanta coisa, ó. Colchão no meio da casa. Seu Mival vai chegar e já vai começar a falar na minha cabeça que eu estou inventando moda. O quartinho da minha mãe está ficando mais bonito ainda, porque nós tiramos a cama de casal de lá para passar para cá. E assim seguimos. O banheiro já está quase pronto. Ó. E vamos ver, né? Esses dois meses vai ter que ter... Ficar tudo arrumadinho para a Maria Flor chegar com o quartinho dela já pronto. A gente está o tempo todo assim, ó, me encarando. Eu acho que ele está querendo saber o que está acontecendo na casa, no quarto da Maria Alice. E... Está perdidinho. E agora a gente tem stories do Zé Felipe dessa terça-feira, gente. Isso mesmo. Zé Felipe traz várias novidades musicais para os fãs. E também tem o super bom dia dele. Bom dia, 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 bom dia. Dê-me lá, minha gente. O que passa? E aí, banana? Ô, José, ó, da Camila aqui é bom, hein? É bom? São de letra. Canta uma moda aí pra nós, banana. Já tá sendo preparado, música nova e depois um EP. É isso, vamos sair com a música nova primeiro e depois um EP. Entendeu? Chama. Nós. Já estamos escolhendo música, produzindo, fazendo audição. Pra preparar uma coisa muito massa pra vocês. E olha só, gente, mais um pouquinho da tarde de terça-feira da Virgínia Fonseca e da Maria Alice. Virgínia Fonseca foi colocar a Maria Alice pra dormir, mas ela não quis dormir de jeito nenhum, gente. Será que ela quer passear primeiro? Vamos ver? Maria Alice, vem cá. Olha quem não vai dormir. Oi, papai. Alô. Ligado no 220. Eu vou pegar a Maria Alice. Eu vou pegar com você, meu amor. Cadê o Au Au? Cadê o Au Au? Ai, meu amor. Linda, 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 cara.